Nosso bairro de Perdiz está terrível, muitos assaltos e invasões, onde está a polícia? Tá ruim mesmo, por isso que eu cobro a Secretaria de Segurança Pública, o Governo, a Delegacia Geral, a Polícia Militar, piorou pra caramba, tem uma lanchonete aqui, eu moro em Perdiz, uma lanchonete, Engenharia do Hamburgo, em menos de 10 dias, 20 dias, entraram lá e fizeram arrastão, repara quando você for levar seu filho na escola, se tem viatura da Ronde Escolar, repara quando você sair de casa, quantas viaturas você vê aí pelas periferias, todos os bairros está terrível, os índices caíram, as pessoas estão nem fazendo BO, não tem delegacia aberta, não tem delegacia aberta, então meu, não adianta, eu corro pelo certo, os policiais, alguns deles ficam com raiva de mim, mas eu desafio alguém a falar que não piorou a situação, olha o nosso bairro de Perdiz aqui, outros, roubo, roubo, assalto, assalto, assalto o tempo todo, pô, vou ficar mentindo pra vocês? Não vou.